É isso aí, tá? O nome da pessoa se convirte em todos osso que os homens e se convirtam em todos os homens e amantes que Deus nos convirtu. Nós temos um amor e um amor. Nós temos um amor para todos os homens. Nós temos um amor para o nome dos homens que Deus nos abençoe. Amém. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.